Como a guarda está envolvida, a prefeitura não vai sair, é claro, a guarda não vai sair procurando cachorro perdido pela cidade. Mas nesse caso específico, devido a tudo o que aconteceu, o que a prefeitura pode fazer, o que a guarda pode fazer para tentar reparar esse caso, se é possível que seja feito alguma coisa? Danilo, reparar esse caso, esse caso já está consumado, a atitude do GCM não foi adequada, porque a guarda não é para pegar nada, receber nada, se tem um problema, faz um boletim de ocorrência. Agora é rezar para o cachorro aparecer, não tem muito o que fazer. Nada, o que nós podemos fazer, e o secretário vai tomar as providências de praxe, teve uma atitude inadequada, vai sofrer um processo administrativo para apurar. De repente pode chegar ao final e falar, ele é culpado, culpado do quê? De negligência, vai tomar uma suspensão, vai ser penalizado. Falar, não, está tudo certo, não tem nada de errado e não vai acontecer nada. O processo de sindicância é que vai nos dizer lá na frente.